Fala galera, aqui é Edson Carlos do Portal PBPE E queria dar uma explicação rapidinha aqui pra vocês Por que as nossas lives dos jogos não estão saindo Nós tivemos um pequeno previsto com o nosso computador E tivemos que fazer alguns upgrades Que eu vou estar explicando pra vocês agora Bom gente, tivemos que dar uma upada E compramos aqui dois pentes de memória de 8GB Dois pentes DDR3 pra dar uma melhorada pra os jogos Rodar mais rápido, mais liso E a gente tem o melhor desempenho nos jogos E não ficamos por aqui também Trouxemos também Essa aqui, essa menina aqui, essa máquina aqui Ela pra que vai fazer os nossos jogos Rodar bem mais rápido, bem melhor É essa placa de vídeo da AMD Rario, ela tem um dragão Meu filho tá lembrando aqui que ela tem um dragão Ela é da Red Dragon Da Rario, é a AMD RX 550 DirectX 12, Vulcan FreeSync 2 Ela é a pica das galáxias Ela é a que temos aqui mais aqui na descrição Isso mesmo, é o Red Dragon RX 550 4GB DDR5 OC OC pra termos um desempenho melhor Então eu vou abrir aqui pra vocês Dar uma conferida nela Pra vocês verem como ela aqui Deixa eu tirar aqui a fita A fita é fácil Até que tá mais fácil de tirar Até que aquele outro, esse Tiago Verdade Oi, a fita grudou no meu dedo Meu filho Meu pai, não tem dedo Vou tirar Meu filho tá lembrando ali que a fita grudou no meu dedo Já já eu chamo ele aqui pra me ajudar Pronto, já abriu mais fácil do que aquele outro O da... O da... O daquele outro vai... O Tiago, o Tiago tá aqui O Tiago, o Tiago fica aqui mostrando tudo aqui Eita, da cor que eu gosto Ó, máquina, máquina A máquina, bicha preta aqui E vocês estão vendo aqui Ela... Vai fazer nossas lives Ter melhor desempenho Tá aqui Toda pretinha, toda bonitona Um curlezinho Já tá me segurando ele Já tá pretando não Isso aqui, pelo amor de Deus Isso aqui tá no grau aqui Então... E... Como a gente não podia ficar Parado, né Tem a questão de estética também Nossa, meu filho de Tiago aqui A gente trouxe Esse bichinho aqui O gabinete aqui Pronto, meu filho tá aqui Vou chamar ele pra me ajudar Vem cá, me ajudar a abrir Enzo vai dar o grau aqui Aqui Vamos ajudar a abrir Agora, ajuda a papai, Enzo Abre, puxa Tira o bonitão aí pra fora Olha só Puxa, Enzo Puxa Puxa, Enzo Enzo tem força, não? Puxa aqui a caixa Puxa Ajuda aí Vai amassar Vai amassar aí Vai aqui Oi, pai Oi, agora Aqui Deixa eu pegar o metidinho aqui Vou pegar o de plástico Pai, pai Vou abrir Vou abrir Olha pra pintador, rapaz Esse tá muito curioso Pra ver o bichão Aqui Vamos dar uma olhadinha direitinho Ele tem os ledzinhos Tem aqui É um cooler, diga, rapaz É um cooler Um cooler interno Todo preto Ele tem Logo, logo vocês vão ver Ele ligado Ele tem os ledzinhos Gabinete aerocool Aqui o gabinete tem a TX3 Três baias Aerocool Tá com preço aqui Que a gente não vai dizer não Ele tá de cabeça pra baixo, Mago Ele tá de cabeça pra baixo Tá de cabeça pra baixo Tá de cabeça pra baixo Tira aí Eu já tava achando estranho aqui Sim, agora que eu peço aqui Que ele tá de cabeça pra baixo Agora sim Segura aí, segura o bachinar aí Agora, olha aí Agora vocês estão vendo ele direitinho aqui Ele é bonitão Grande, maior Pra poder dar Todo o nosso equipamento aqui A placa de vídeo E as memórias Já juntando com aquele kit Que a gente trouxe outra vez Que tá aqui Tiago, mas o que que é? O kit laser Kit laser com mouse Mousepad Teclado E o fone Vamos começar Então galera, logo logo Já como que chegou o material Logo logo vocês vão ter live De vários jogos de LoL League of Legends De Minecraft Tudo De Free Fire CS Mario Bros Bobinha Paciência Xadrez Jogo Brincade e toca De tudo isso Então galera Valeu Esse aqui foi O nosso material que tá chegando agora E logo logo vamos ter As lives pra vocês Valeu Então curte aí Fica ligado nas Curte Compartilha E fica ligado aí Se inscreve no canal também Pra ficar ligado De tudo que tá vindo de novidade Valeu Me dá chau Lens